E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Artur. Hoje eu vou fazer uma Gamepad Fortnite que a gente nunca fez antes no canal junto com o meu pai. Isso aí, vamos tentar ver se a bodega funciona, né pessoal? Deseja em sorte pra gente. Sabe como é que é o nosso nick aí? RetrogamesBR. Quem quiser achar a gente, ó, bonequinha tá dançando, ó, acha a gente, adiciona, o Artur adiciona todo mundo, né filho? É. Isso aí pessoal, já falamos demais e bora pra vinheta. Ó, agora a gente vai, vamos ver onde que a gente vai cair. Isso aí, o Artur agora tá indo no mapa. Nossa, como vai rápido esse ônibus aí? De gelo, vai acabar? Dez segundos. Ó, o Artur vai cair no gelo, o próximo dele. Nosso bonequinho, ah, aí foi. Já apareceu o bonequinho pessoal, já é uma grande coisa pra gente, porque às vezes nem aparece o boneco. Hum, é mesmo! Tempestade, formando a tempestade, é fora da zona segura no caso? É. Ah, tá. Aí chama de tempestade. Pessoal, não reparem se der uns delay, umas trancadinhas, umas bugadas básicas. Porque a gente tá jogando, assim, ó, a placa de vídeo tá rendendo no máximo. É o Fortnite, na qualidade de botão, tudo no mínimo. Tudo no mínimo, o importante é rodar, pessoal, pra gente testar. Lembrando que em breve a gente vai voltar também com o Creative Destruction. Vão retomar a série do Sonic 2, talvez em live. Resident Evil 4 também vai voltar. Enquanto isso, o Artur vai tentando jogar direitinho, né, Fortnite? Nossa, eu já tenho 85, já morreu 15? 16? Nossa Senhora. Beleza. O Artur manja mais, tu explica aí o que tu tá fazendo aí, porque de Fortnite eu sou zero, pessoal. É só assistir até hoje. Explica aí, Gurita. Peguei uma pistola, material, metal. Tem material diferente, né, tem metal e madeira e coisa. No Creative, que é o que eu tô mais acostumado, tem só bloco. Tu destrói parede, chão e tudo, tudo vira bloco de um jeito só diferente. Aí dá pra fazer vários tipos de construção, né? Sim. Tem de madeira, tem de pedra e tem de metal. E a arma, tu tem uma pistolinha? Aham. Então tá. Tu sai com uma picareta e sem nada, né, no caso só picareta? Sim. Show. Tá aí, mas os inimigos não aparecem no mapa? Ou aparecem quando tá perto? Aparece, tipo, quando tu toma dano e daí aparece uma barrinha assim, de onde que tá vindo o tiro. Bom, já estamos entre os 68, pessoal. Já é uma grande coisa pra gente, né, filho? É. Pra quem tá acostumado a entrar e ficar escondido e coisa assim, o Artur tá aí, sei lá, tá minerando, tá coletando itens, sei lá como é que dá pra chamar. Enquanto isso, ele vai de picareta em picareta. Aquele escudinho ali tem que tomar bebida, né? Olha, estamos entre os 64. Se a gente ficar entre os 50, a gente já tá bom, porque daí já passamos da metade, né? Olha, tem um cara ali, ó. Tem um cara ali pulando. Eu vi. Se esconde, se esconde. Vamos fazer, vamos ser da paz. Eu sei, ele tá ali, ó. Ah, tá ali. Pessoal, não esquecem, quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Deem aquela força. Se vocês acharam, ah, esse Fortnite de vocês aí não tá com nada, nem quero mais ver. Tranquilo, pessoal. A ideia hoje é mostrar pra vocês o que a gente tem pra oferecer de Fortnite. Ah, traz o Criative de novo. Beleza. Traz o Free Fire de novo. Beleza, pessoal. Se vocês quiserem, a gente vai trazendo. Não esqueçam de conferir os videozinhos antigos, hein. Desde a unboxing em diante, a gente já gravou o Mega Man X, já gravou o Horizon Chase, Free Fire, sei lá mais o que eu gravei, mas fiz um vlogzinho do Vingadores Ultimato. Então não esqueçam, pessoal, tem bastante coisa no canal, retomando as atividades. E provavelmente agora a partir do meio de... Doze. Doze, a arma que tu gosta, né. Como é que é que tu chama quando tu pula perto e atira mesmo? Não sei. HS é headshot, né. Não, H-E. É, tem um nome antigo que tu falava aí, não é ruxado? Será que tu fazia? Tu pula na cara dele e pá! Então não esqueçam de conferir, pessoal, as outras playlists. Quem já assistiu o Vingadores Ultimato, tem um vlog bem bacana. Eu pontuei dez situações do filme que são muito, muito legais. Ali tem um cara. Se você já viu, assista tranquilamente. Se você não viu o Vingadores Ultimato, cuidado, tem muitos spoilers. Nossa, o cara constrói rápido, né. Ah, nem chega perto desse louco aí. Mas não vem porque é cagão. Ó, já estamos entre 42, pessoal. A ideia era ficar entre os 50%, a gente já está entre os 42%. Mas eu só tenho uma pistola. E uma doze. O que é aqueles traquinhos ali que tu tem cinco? É, é pra... Tipo um kit médico. Ah, é tipo um kit médico, sabe. Só que recupera 15. Tem um kit médico que dura 10 segundos e recupera toda a vida. Ah, tá bom. Teve alguma missão ali, alguma coisa que carregou, né. Não sei se... Ah, eu fiz 1% de alguma coisa. Ah, beleza. Ó, já estamos entre os 40%. Aquele cronômetro é pra diminuir a zona segura, não é? Aham. Pra aparecer agora. Pra o quê? Pra aparecer. Ah, tá. Ah, pra aparecer. Não tem ainda a zona segura? Não. Ó, chama uma metralhadorazinha. Tu tem duas pistolas. Tira uma fora. Não. O olho da tempestade está diminuindo. Onde é que nós estamos no mapa? Pera aí, tô arrumando aqui. Ah, tá bom. Ah, dá pra organizar direitinho. Vê o mapa aí como é que nós estamos aqui. Ah, tamo dentro, pessoal. Beleza. Já é um grande avanço. Ah, mas aí o pessoal vai falar. Vocês não mataram ninguém. Vocês não mataram... Calma, pessoal. A gente tá pegando nível. Tamo pegando XP. Aprendendo aí, ó. Tamo se esgueirando por cima das casas pra garantir os blocos aí, os negócios pra construir. Os materiais. Munição. Munição dá pra pegar à vontade ou tipo enche mochila também? Não. Eu posso pegar à vontade. É. No Creative também dá pra pegar à vontade, né? No Free Fire é que enche mochila, né? Beleza. Como é que... Essa parte é alguém que construiu, será? Sim. Eles pegam uma planta, né? Uma plantinha tipo de arquiteto pra poder construir, é legal. Ah, a portãozinho abriu. Que legal. Achei que tinha que destruir. Não dá pra entrar no carro? Não. Não. Ah. Mas eu gostei da portinha, porque eu tinha reparado que dá pra entrar pela portinha direitinho. Geralmente a gente tem que arrebentar todas as coisas, né? Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Deixa eu pegar aqui. Opa, tem um itemzinho. Isso é um baú? Escopeta. Escopeta é a mesma dança? Aham. Aí tem uns negócios de cor também, que verde é melhor, azul é melhor que verde. Ah, branco, verde. Branco é ruim? Aham. É pior. Só tem a 12 boa, então. Olha aí, tem uma sala de comando. Pegaram o baú. Tomaram banho, pegaram tudo. Dá pra fazer uma esteira pra pegar a estamina? Sem querer, querendo, a gente já tá entre os 28, pessoal. Aí parece tipo uma sala de comando da Liga da Justiça e coisa e tal. Tudo é de madeira ali, tu destrói, o monitor é de madeira? Não, eu pego metal. Ah, pego metal, ah tá. Pessoal, não esquece, pessoal, quem puder deixar o likezinho no vídeo, a gente agradece muito. Se inscrever no canal é o melhor ainda. Quem puder se inscrever no aula de história na web 3.0, eu agradeço muito. A gente tá quase chegando na marca dos 800. A meta é mil até o final do ano. Vamos ajudar, pessoal, o canal educativo, o canal com conteúdo pedagógico. É difícil crescer no Brasil. Então vamos dar aquela força. É tanta gente queira prejudicar a educação. Ó, tem cara, tem tanta gente queira prejudicar a educação. Vamos dar uma força pro canal educativo. Vai subir. Olha, tem uma arma verde ali. Ali naquele quartinho. Submetralhadora. Olha aí, ó. E verde, hein? Tem um urso. Olha o que ele tá atirando. Tá do lado da janela. Olha aí, momento de tensão, pessoal. A gente tá entre os 23 e tem alguém perto da gente. E aí, quem dá o cara? Ah! Matou a gente? Não consegui trocar de arma. Mas como é que ele matou tão rápido, né? O cara também é ninja. Olha aí, o cara já pegou tudo. Parece o John Wittke do filme. A gente ficou aqui em posição 23. Tá ótimo pra primeira gameplay, né? O que o pessoal tem que fazer pra deixar mais videozinhos e mais... Ah, eles vão dizer, mas foi muito pouco, Arthur. Eu quero mais de Fortnite. Daí tu vai fazer. Tu vai jogar? Pode sim. Então tá, pessoal. Se vocês quiserem mais, deixa o likezinho. Diz assim, ó. Faz mais Fortnite. Adiciona. Se vocês não gostaram. Ah, achei muito ruim. Pede pra encerrar. A gente vai pensar no caso. A ideia é ter pelo menos mais uma ou duas gameplays de Fortnite. Não esqueça de se inscrever no canal, né? É. Muito importante dar aquela força aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho